Olá, amigos! Primeira noite de Espoíta 2022. Beleza! Por enquanto a movimentação ainda está pouca, é a primeira noite. Muita expectativa para a Espoíta 2022. Vamos lá, vídeo! Esse ano está legal que o parque é bem aqui na chegada. Beleza, galera! Confeita aí o seu dia, viu? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, galera! Vamos lá, vamos lá! Colocamos a roupa de gigante aí, ó! Galera, aí o brinquedo maluco vai funcionar, viu? É o brinquedo maluco. É o brinquedo maluco vai funcionar. Aí Galera, a família também veio por ti, né? Pode ser, pode ficar só na expectativa não, mas aqui ó, os filhos aí no brinquedo aí, ó. E vocês vão brincar em que aí? No samba. E por que no samba? Por que é o melhor brinquedo? Beleza, beleza. Foi, deu certo aí, não é não? Não, 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 não. E aí, vem eles dois ali, ó. Tudo tonto ali, ó. Aí, meus amigos, a galera aí, a expectativa aí para a vaquejada. Bastante gente, bastante gente aí a guarda no momento aí da vaquejada. Arquibarcada lotada e ainda tá chegando gente. Olha só, já tem cavalo na pista, né? Já se preparando aí, se aquecendo aí para dar início aí, ó. Olha o evento aí da vaquejada. Agora é pra valer, agora é que começou isso. Pô, aqui em cima da vaquejada. Agora é pra valer mesmo. Pô, aqui em cima da vaquejada. Vem pra caos. Olha só, vai aqui na rua. Você lá, vistincta lá. Ó, gente, vamos ser, vai ser. Vbows, vem por trás, vai por trás da BC. Nós vamos ter. Gal mamy contra a pra velha. A ecology de pastanhas muito Series 1. Aí a regra já virou minha senhora. Le thế fico número 4. Ele vai para cá já jogou uma jogada. E aí, parece que o Vaqueiro não conseguiu vencer aí não, hein? É, agora foi mais certo. Vai, Dessane João Andervey, acredita a traca do jeito da pauta direito por esse equilíbrio que está no chão. Essa valeu, essa valeu. Aí o próximo Andervey, a tempo de bater e liberar o gol. E aí, Dessane João, é que tem uma bancação. Agora chega pra cá, já prepara o Vaqueiro e o Silvio Vieira, em seguida prepara o Tia Cavalho, Viginho, Tabonga, fica tranquilo de Cavalho, servendo, na 10, na 11, maçã, da tarde, na 12, capítulo 12. Aí mais uma dupla se prepara, né? Mais uma dupla se preparando, vamos pegar o 2. E aí, Dessane João, é que tem uma dupla se preparando, na 11, maçã, da tarde, 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 na 11, maç E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora chega pra cá, chega pra cá. Tem que acabar, em seguida já prepara o Vitinho da Mão, esquecer a presença. Em seguida já prepara o William Cavalho, um passo à frente da... ...posição, se pôr descer, se pôr descer, bora. Os trais que ele vem. Os trais que ele vem. Parece que os vaqueiros se enrolaram. Ele foi passar, vai ser jogada aí, se pôr passar. Tem que descer. Vai, descente o Cavalho, vai na ponta do Procedeu, agradece o presente. Esse vem descendo aí, apresentando o Parque José Nelson. Vai, chegando as indenorais, tranca, vizinho da mão direito. Por Deus, é que eles cabem-se lá. Valeu, valeu. Valeu, Vui. Vamos lá, Vui. Vamos lá, Vui, na posição. Vai, descendo, vizinho da bota, na bota, todo mundo. Vem até todo o vaqueiro, Eduardo. Vinha, o vaqueiro já está excluído. Tranca, vizinho da mão direito, pois resiste a força agora. Vai, descendo, vizinho da mão direito. Vai, descendo, vizinho da mão direito. Vai, descendo, vizinho da mão. Vem até o que ele vai norière. É, dovo. É, dovo. Pouco. Não? É, dovo. Vai, descendo. Na praia. Vai, descendo. Pouco. Ele vai, descendo. Vai, descendo. Vai, descendo. Bom, descendo. Com o que desce que tá, mas agora. No possibile. E os vaqueiros se colorem, né? E os vaqueiros também não conseguiu não, viu? E os vaqueiros também não conseguiu não, viu? E os vaqueiros também não conseguiu não, viu? E os vaqueiros também não conseguiu não, viu?